E aí, vamos, né? Já aqui, a aula tá grande, mas é isso aí. Você vai aprender. Um feirante vende três abacaxis pelo preço de 12 reais. Olha só. Três abacaxis, uma grandeza, 12 reais, outra grandeza. Mantendo-se esta razão, essa razão, quantos abacaxis é possível comprar com 32 reais? Então, vamos fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? Aqui, eu vou botar a grandeza 1, abacaxi, e o preço aqui, 12 reais, tá bom? 12 reais. Aí, se eu multiplicar os dois, né? Se eu multiplicar por... Só dobrando aqui, tá bom? Só pra gente ir aprendendo. Vai dar 6, e aqui vai dar 24. Aí, isso em reais. Só que eu gastei 32. Se eu multiplicar por 2, não vai dar, né? Se eu multiplicar por 2, não vai dar. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que ter um aprendizado novo, que é da proporcionalidade, porque você não consegue simplesmente dobrar, né? E o 32 não é múltiplo de 12, apesar de existir uma proporção, uma multiplicação, mas não é a multiplicação por um número inteiro. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Porque se continuasse aqui, ó, ficava 12 sobre 48, o 32 tá aí no meio. Não dá. Então, o que a gente faz? A gente esquece essa forma aqui e começa a resolver as coisas assim, ó. Então, existe uma proporção, vamos chamar de K, tá? Um valor fixo em que o valor de abacaxi, a quantidade de abacaxi, eu vou chamar de A, gasto para 32 reais. Existe uma certa proporcionalidade. Então, existe algum número que eu multiplico aqui, ó. 3 vezes esse número, eu vou chamar de X, e esse mesmo número eu vou multiplicar aqui, ó. 12 vezes esse número dá 32, ó. 3 vezes X é igual a A. 12 vezes X é igual a 32, tá? Quem não conhece, aqui é um sistema de equação. Ricardo, tem um jeito mais rápido de resolver isso? Tem. Mas eu quero que você entenda o conceito. Então, esse X, ele está presente aqui e está presente aqui, tá? Bom, então eu posso calcular o valor desse X, tá? Basta eu dividir os dois lados por 12, vai ficar 32 sobre 12. E a gente simplifica, divide por 2, vai dar quanto? 16, vai dar 6. Divide por 2, vai dar 8, vai dar 3. Então, ó, esse X vale quanto? 8 terços. A gente volta pra cá, 3 vezes, 3 vezes 8 terços é igual a A. Então, 3 dividido por 3 dá 1, logo, A igual a 8. Quem é A? É o número de abacaxi. Ah, Ricardo, mas eu vou ter que resolver esse sistema? Não, não. A gente vai usar a propriedade da proporção e vai resolver isso de forma muito mais rápida. No entanto, eu queria que você visse esta ideia inicial pra saber que na matemática não há invenção das coisas. A gente resolve passo a passo, método, um passo atrás do outro, tá bom? Quando você pula, quando você tem macete, o que acontece? Não consegue resolver situações novas. Então, é preciso compreender fundamentos, passo a passo e você chega lá, tá bom? Já leciono há pelo menos 20 anos matemática pra todos os níveis. E tenho de lá pra cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método cálculo mental e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender ou aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática. Dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.